DJ Paulo Oh, DJ que agita de verdade Quem quer música de vaqueiro? Você sabe uma música de vaqueiro de verdade? Sim, eu inventei uma e ela é bem assim Cambada de mitiriqueira Embora moçada Dois ciganos e a nova partida do raqueado Hoje é festa de Santo Antônio Eu vim aqui para brincar Rebursar o rasqueado Até o dia clarear Mas chegando na madrugada O festeiro mandou parar Eu perguntei o que ele queria Ai, vão tomar bolo com tchau Ai, vão tomar bolo com tchau E aproveita pra descansar Ai, vão tomar bolo com tchau DJ Paulo Ai, vão tomar bolo com tchau Ai, vão tomar bolo com tchau E aproveitar pra descansar Rasqueado e Lambadão, cultura de Mato Grosso Rasqueado em Mato Grosso é só O Ribosíteo, o Sá, o Ribosíteo, o Sá O Ribosíteo, o Sá, asqueado na Fazenda Nova é só O Ribosíteo, o Sá, o Ribosíteo, o Sá, o Ribosíteo, o Sá E pulsa aqui dentro e o salafona Se não dança direito, o guarda-mete assola E pulsa aqui dentro e o salafona Se não dança direito, o guarda-mete assola